E, naturalmente, eu vou passar para vocês um panorama da situação hoje, e vocês observaram que nas últimas 24 horas a Rússia atacou duramente a infraestrutura ucraniana. Agora há pouco eu estava estudando, estava verificando algumas informações a respeito dos ataques contra a Odessa. Chamou muita atenção que a infraestrutura portuária foi bastante atingida. A infraestrutura portuária foi bastante atingida em ataques que utilizaram muitos drones. Não por acaso, hoje, o parlamento ucraniano aprovou sanções de 50 anos contra os iranianos, a quem acusa de ser o principal fornecedor desses drones. Não por acaso, esta situação de envolvimento dos iranianos acontece no mesmo momento que a gente vê a fronteira entre o Irã e o Afeganistão em ebulição, onde os talibãs, ou grupos que assim são conhecidos ou denominados rebeldes ali dentro da estrutura do próprio talibã, segundo algumas fontes nos colocam nesse momento, estão utilizando o material que os Estados Unidos deixaram no Afeganistão. Eu dizia, os Estados Unidos não abandonaram o Afeganistão às pressas. O que os Estados Unidos fizeram no Afeganistão foi a terceirização do problema, a terceirização da administração dos seus interesses ali para os serviços secretos do Catar e da Turquia. Vou repetir, para os serviços secretos do Catar e da Turquia. Quem esteve recentemente no aeroporto de Cabu diz que a aduana do aeroporto de Cabu é controlada por esses dois serviços de informação. Nas últimas 24 horas, a Rússia castigou durissimamente o território ucraniano. A parte, a eficácia do serviço de defesa aérea efetivamente ter melhorado, isso é indiscutível. Então, não dá para dizer que há uma total ineficiência dos sistemas franceses, alemão, francês, alemão, o sistema peito dos Estados Unidos e outros sistemas de defesa aérea integrados. A defesa aérea melhorou substancialmente, mas ainda não pode, vamos dizer assim, fechar o espaço aéreo ucraniano. Então, a Ucrânia foi durissimamente castigada. A estrutura do porto de Odessa e das adjacências ali, depósitos, muito atacada. Nas últimas 24 horas isso aconteceu e, nesse momento, me parece, uma nova leva de ataques estaria sendo preparada contra o território ucraniano para a madrugada dessa terça-feira. Agora, o ponto importante aí, e a gente vai passar por todas as tensões do mundo, mas o ponto importante aí é observar o seguinte, que agora nós estamos observando, como observamos na última quarta-feira, um movimento muito intenso, aliás, durante todo o dia, de aviões de reconhecimento da OTAN que estão no espaço do Mar Negro, mas, mais uma vez, observando Azov. Azov, onde estão? Berdyansk e Mariupol. O objetivo, muito provavelmente, deve ser a realização de ataques com os mísseis de cruzeiro Storm Shadow contra as infraestruturas que os russos administram nessas regiões. E, mais uma vez, a questão dos portos. Eu acho que a estrutura portuária, nesse momento, é objeto de parte desse conflito. Porque, na questão da infraestrutura portuária, você tem o recebimento e armazenamento de material para uso na guerra, e você tem também toda a questão da cadeia logística, na armazenagem, o próprio manejo, a capatazia, que, às vezes, tem toda uma estrutura dentro da questão da infraestrutura portuária que está muito ligada à questão do esforço de guerra. Então, os russos atacam a Odessa duramente, Os ucranianos já tinham feito alguns ataques contra Berdyansk e Mariupol, e agora, me parece que o esforço da OTAN é mapear objetivos russos no Mar de Azov para que os ucranianos ataquem, se não a frota que está ali estacionada, para que ataquem as infraestruturas portuárias nessa região. Então, há que se observar essa dinâmica nas próximas horas.